Opalão Azul, Carlos, nosso brother ali, nosso amigo E nós estamos aqui novamente com o nosso amigo Carlos Opa! No seu Opalão Azul Dando uma voltinha aqui na Praça da Espanha E gente, uma das coisas que eu mais gostei ao entrar nesse carro foi o cheiro Couro misturado com gasolina Passeando um pouquinho Domingão, aproveitando né Carlos? É Colocar pelo menos um carro pra rodar né? Tem que dar uma passeada, domingo eu tenho que passear com os carros antigos Com certeza, com certeza E esse aqui é um Opala Azul, nós já andamos no Opala Branco O Carlos é um colecionador de Opalas, ele fala que não, mas ele é Ele é assim, um apaixonado por Opalas, um cara muito legal, um dia de boa O carro está em ótimo estado Trouxe de onde o carro mesmo Carlos? Esse veio de Campinas, eu comprei lá e vim de lá pra cá Dirigindo ele Rodando mesmo Rodando, e curtindo a viagem aí, foi bem bacana Que legal, não teve nenhum problema então? Não, nossa, é um passeio né, que a gente faz aí Já vi o carro rodando várias vezes, já gravei várias vezes o carro E hoje é a primeira vez andando nele O Opala é muito confortável né? O carro tem muita história Uma das coisas legais, banco interiço né? É uma característica que você não vê nos carros atuais Muito difícil de ver nos carros brasileiros É uma coisa que você vê mais nos carros americanos né? O Opala foi um dos poucos brasileiros que tinha este detalhe né? Do sofazão, como eu chamo Uma coisa interessante Marchas, vou mostrar pra vocês como é que funciona no Opala Olha aí pessoal Carlos, vai mostrar pra gente como é que é o sistema? É, os marchas são aqui né? Câmbio na coluna, como se fala né? Então são três marchas E é bonito isso aqui né? Porque é coisa de carro antigo mesmo né? Assim, a primeira pra baixo A segunda E a terceira marcha São três marchas né? E a ré pra cima aqui né? Essa geração nova se fosse dirigir ia se bater né? Não sabe, não sabe, não sabe É muito Eu acho até elegante né? Porque é gostoso quando você troca a marcha aqui Da coluna É muito bacana mesmo Sim, diferente né? Como falamos né? É uma característica mais dos carros americanos Claro né? O Opala ele é da Chevrolet americana né? Mas o Opala, se você não sabe É uma mistura Da Chevrolet americana E europeia Inspirado O Opel Record Que era um carro vendido na Europa O nome do Opala Foi inspirado Em duas coisas Opel Mais Impala E deu Opala Né? Que é o modelo que estamos aqui passeando hoje No Domingão Ótimo passeio aqui Esse aqui é um 1975 Quatro portas e tal Quatro cilindros São sedã né É o quatro cilindros então Cilindros Ah sim Você já teve outros Opalas né? É, eu tive seis cilindros Tive quatro Já conheci bem Já, eu resolvi uns 90 89 Você trocou Você tinha um diplomata Um diplomata E deu o diplomata Trocou E veio esse aqui 75 75 É Que é a primeira década do Opala né? Esse carro aqui é de um colecionador lá de São Cleitão do Sul Uma perfeição sabe? Parte do motor Impecável Um carro muito bonito mesmo sabe? Grande qualidade mesmo sabe? Então foi uma ótima compra Foi, foi Ah que beleza né? É bacana É bacana o passeio Tudo que a gente faz aí né? Tava falando também no início lá do cheiro né? Esses carros antigos Cada um tem seu cheiro Bem Sim Exatamente Você entra de um Opala É aquele cheiro do Opala Não, eu entrei e já senti o cheiro de gasolina De couro Eu adoro, adoro, adoro Exatamente Aí você entra num corcelzinho lá E o cheirinho do corcel Exatamente E assim vai Não, realmente Os carros dessas épocas Tinha um cheiro Um cheiro Porque é aquela coisa né? De carro mesmo Carro de verdade né? E traz recordações assim Ah com certeza Com criança assim que andava Ou às vezes um carro do tio Do pai e tal Que tem Isso aí tudo traz pra gente Com certeza Não é à toa que o preço deles aumentou né? Bastante Valorizaram muito né? Valoriza É um grande investimento né? Sim, acho que a questão da nostalgia Tem pesado bastante né? Tem, tem E a gente vê tanto dia usando Fusca Chevette 35, 40 anos aí Estão usando muito No dia a dia Esses carros aí Tá falando em Fusca pessoal Ó tem um Fusca aqui na frente Ali ó Ó o Fusquinha Fusquinha bege aí ó Que show Ó o barulho motorar E normalmente os pessoal De 30, 40 anos de idade Que estão usando esses carros É muito interessante Exatamente Eu também tenho que comprar meu Opala Tenho que comprar meu Fusquinha Minha variante Minha Brasília Se eu for comprar Todos que eu quero Uma loucura É curtido Tá bacana mesmo Sim Olha aí o dojão O Dodge Dart Maravilhoso Show Estamos chegando aqui Perto do dojão O Dodge Charger Olha só o motorzão O barulho Esse aí todo negro O dojão É um carro Muito famoso do Brasil Né Um dos rivais do Opala Né No Opala O qual estamos aqui Né Os três rivais na época Era o dojão O Dodge Charger Dodge Dart O Opala Deixa eu falar Opala E o Ford Maverick Três aí Contemporâneos Dos quais Estamos aqui Na presença de dois Né Do Opalão E do dojão Charger Belíssimo carro Esse aí todo negro Como eu falei Com teto de vinil Preto também Ó Foi embora do nada O barulhão Um carrão Olha pessoal É como se nós estivéssemos Numa viagem Do tempo Né Carros do passado Andando em carros De outra época E foi embora Ali o dojão Olha aí o Fusquinha Fusquinha Guerreiro Galera aí Gente boa Andando nos carrinhos Né Muito show Galera aí Falou pessoal Carlos Carlos Muito obrigado Por este passeio Maravilhoso Estamos aqui Retornando Para a Praça da Espanha Temos uma voltinha Neste Opala 75 Sedã Quatro cilindros Falamos um pouquinho Da história Opala Chevrolet Opel E também um pouquinho Da nostalgia Que esses carros trazem Carlos Parabéns aí Por este carro Por esta compra maravilhosa Beleza? Um abraço Obrigado Carlos Valeu Um abraço Opa Lão Indo embora Que nós demos Uma voltinha Boa Lão